Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo da MG Peças e Acessórios. A gente trouxe um novo opcional para deixar o seu veículo ainda mais esportivo. Essa pinça é compatível com rodas de aro 14 a aro 28. Ela não serve para aros menores de 14, no caso aro 13. Ela não esquenta o freio do seu veículo e ela não emite nenhum ruído quando instalada corretamente. A gente agora vai partir para demonstrar como é feita a instalação dessa capa belíssima. A peça vai chegar exatamente assim para vocês. Primeiro passo para fazer a instalação. Ela tem uma travinha aqui embaixo, você vem com a unha e destrava ela aqui e destrava ela aqui também. Vocês podem ver que ela tem umas travas aqui e uns dentes. No caso, aqui ela vai com o afrouxamento mais apertado possível. Então a gente tem que puxar esse afrouxamento aqui que vai ficar na parte de fora para baixo para deixar mais frouxo e aqui também. E para desafrouxar é o seguinte, a gente tem uma travinha e tem uns dentes aqui. Essa primeira parte aqui, como vocês podem ver, aqui ela tem uma travinha, então ela não desce mais que isso. Ela só vem daqui para cá só, não faz mais nada. Então a gente vai fazer como? A gente vai apertar aqui e vai puxar para cima, empurrar e puxar para baixo. Está vendo? Chegou. Agora vamos para essa aqui. A gente vai colocar a mão aqui, subiu, pininho. Está vendo? Subiu, empurra. Sobe até o talo. Está até o talo, está vendo? Aí assim, quando ela está totalmente aberta, ela vai conseguir entrar em qualquer roda com ar até 28. Agora a gente vai participar da instalação. Com eles totalmente abertos, a gente vem jogar a parte de trás, que ela é exatamente aqui, esses aros aqui, eles vão ficar aqui e depois a gente aperta para fixar ainda mais na pinça do veículo, no caso. A gente vem aqui, jogou a parte de trás, apertou para frente. Ficou bem firme ali, aí a gente vem e para descer, para apertar aquele encaixe, a gente só tem que apertar aqui e puxar. No caso aqui, essa parte da frente já está devidamente puxada. A parte de trás aqui, eu vou dar uma apertada, vou mostrar para vocês. Agora que a gente já apertou devidamente a capa, ela fica bem firme, pode ver, não tem risco dela soltar ou cair. Uma coisa que é interessante estar passando para vocês, antes de vocês estarem efetuando a compra da capa, vocês têm que dar uma olhada onde? Tem que colocar o dedo entre a pinça e a roda. Por quê? Porque a capa, ela vai ocupar um centímetro e dois milímetros da pinça para cá. Então, dependendo em alguns modelos de veículos, a roda, ela pode acabar pegando na capa aqui, pode acabar quebrando ou arruinando essa pintura belíssima que a gente tem aqui.